Música Você já pensou nas situações que deixam seu estômago irritado? Hábitos comuns do dia a dia colaboram para o aparecimento da azia e queimação. Veja os exemplos a seguir e observe se o seu desconforto aparece por causa de algumas atitudes erradas. Por acaso você anda exagerando no consumo de bebidas alcoólicas e de refrigerantes? Essas bebidas podem agredir a parede do estômago e também do esôfago. Quantas doses diárias de cafezinho você toma por dia? O excesso da bebida também pode causar irritação no estômago. Desde o dia inteiro, café e cigarrinho faz muito mal, é muito prejudicial. Pode acabar desenvolvendo uma úlcera, é uma coisa mais grave.